A gente tem que praticar alguma arte, né? Senão fica difícil. Você acha que eu consigo dar uma capoeira assim, ó? Que foi? Eu tava indo mostrar minha habilidade, já viu? Eu sou bom, já ficou. Viu aí, o Liminha não precisou nem praticar, né? Olha lá. Olha a capoeira, ó. Ó, 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 ó. Olha lá. Olha aí, o senhor faz capoeira, o senhor trabalha com capoeira. Sim, eu trabalho com capoeira, uma comunidade carente.